No próximo domingo, dia 26, o projeto Missão Possível será realizado aqui no Colégio Adventista de Lorena. Eu estou com o coordenador do projeto, o professor Paulo Roberto, que vai passar alguns detalhes a respeito do projeto. Professor, o que será atendido nesse dia 26 aqui no colégio? No dia 26, a partir das 9 da manhã até as 12 horas, nós vamos estar oferecendo gratuitamente à comunidade serviços e orientações na área de saúde, na área jurídica, corte de cabelo. Vamos trazer orientações sobre aposentadoria e benefícios com o INSS. Vamos trazer também orientações na área de alimentação. Nós estamos com uma oficina de pães e sucos. Vamos ter, por exemplo, massagens, vamos ter fonoaudiólogo, psicólogo. São mais de 30 serviços que nós estaremos oferecendo à comunidade. Que profissionais são esses que vão prestar esses serviços? São profissionais da nossa comunidade que vêm, de maneira voluntária, oferecer o seu talento à comunidade. Aí estão envolvidos profissionais, por exemplo, da Prefeitura, na área de Secretaria de Saúde, profissionais que vêm de universidades como Unissal e FATEA, e, enfim, profissionais da comunidade que querem voluntariamente nos ajudar nesse dia. E qualquer pessoa pode vir? Qualquer pessoa pode ser atendida nesse dia. Quando a pessoa chega, ela vai receber uma senha referente à área, referente ao serviço que ela deseja ser atendida. Mas os serviços são oferecidos gratuitamente para qualquer pessoa. Então, eu só vou pedir para o senhor reiterar o endereço e o horário do projeto. Isso. O projeto vai acontecer aqui no Colégio Adventista de Lorena, na Avenida Marechal Teixeira Norte, no bairro de Vila Nunes. O horário? Das 9 às 12 da manhã, domingo, dia 26. Muito obrigado, professor. Bruno Helmano, para o NT Vale. Eu vou pedir a esse disease. Casunto. Eu vou pedir a essa família.